Aplausos Vão ficar sempre em você Mesmo que o tempo passe a gente quisesse O amor não se pode esquecer O amor não se pode esquecer Só quem ama é que pode dizer O amor não se pode esquecer Outra vez nós nos encontramos E apesar de não ser igual Na despedida nós dois Pensamos O amor não se pode esquecer O amor não se pode esquecer Só quem ama é que pode dizer O amor não se pode esquecer Quem de nós nunca teve por quem chorar Quem de nós nunca teve por quem sonhar Mesmo que o amor não se pode esquecer O amor não se pode esquecer Só quem ama é que pode dizer O amor não se pode esquecer 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 Jura O amor não se pode esquecer 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 O amor não se pode esquecer